Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos a esse canal incrível. Sem dúvidas, o melhor canal de motovlog do YouTube. Mano, maratona os vídeos aí que vocês vão ver. Mano, esse canal aqui é demais. Tô brincando, galera. Mas dá pro gasto. Mano, acabei de sair de Campos de Jordão. Se vocês veem aqui, dá pra ver a cidade ainda no mapa. E como eu disse no último vídeo, a gente tá indo agora pra casa, né? São Paulo, capital, onde eu moro. Mas eu, em vez de descer logo lá pra Dutra, eu falei, não, eu vou por Monteiro Lobato. Ao invés também de eu fazer o mesmo Caio de Sempre ali por São Bento do Sapucaí. Não é São Bento do Sapucaí, mano. Santo Antônio do Pinhal. Eu falei errado no outro vídeo. Puta, que pariu. Santo Antônio do Pinhal. Então, ao invés de eu fazer esse caminho, eu descobri que tem outra estrada que é essa daqui, velho. E como todas as estradas aqui da região é, mano, sensacional. Né? Dessa área serrana aqui, da Serra da Mantiqueira. Então, eu falei, meu, bora explorar essa estrada. E, como vocês podem ver, a estrada é magnífica e lotada de curva. Coisa que, mano, eu gosto pouco, né? Então, tamo aqui curtindo esse climinha fresco, né? Friozinho aqui de Campos do Jordão. E vamos embora, sentido Monteiro Lobato. Cuidado aqui, que tá em obras, né? Escorregar na areia não seria nada legal. Ó, os motociclistas, ó. Os motociclistas já conhecem essa estrada. Os caras andam por aqui. Eu não conheci ainda. Conhecendo hoje com vocês. Explorando mais uma estrada na região de Campos do Jordão. E o bom de Campos do Jordão, que, mano, é sempre muito bonito as estradas e lotadas de curvas, né, mano? Galera, hoje o dia iniciou bem cedo pra mim. Saí de casa às 5h40, pra quem quer o de paraquedas, né? Tô passando essas informações. E, meu, fiz um off-road pesado na Serra da Mantiqueira. Lembra aquela serra que eu fiz da Rota do Ouro, da Estrada Real? Eu passei um perrengue, mano, lá na serra. Então, eu voltei pra mesma serra, só que em outro trecho. Também próximo a Guaratinguetá, né? Mas, cara, eu achei que seria de boa. Eu até menosprezei a serra quando eu comecei. E eu me dei mal, hein, mano? Olha isso aqui, ó. Olha meus pés. Aí fala, ah, Júnior, espirrou lama no seu pé. Não, eu afundei os pés na lama. Total, velho. Então, cara, volta aí nos vídeos passados. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você, mano, assiste. Se puder, maratona todos os vídeos pra você entender direitinho todo esse dia aqui. Geralmente, galera, a maioria dos youtubers, eles gravam um vídeo pro dia todo. Tudo que eles fazem, ele grava num vídeo. O meu canal, eu faço uma coisa mais detalhada. Eu saio... Às vezes eu pego um dia como hoje e eu gravo praticamente o trecho inteiro. É legal pra você conhecer toda a estrada, né? E você fica ciente de tudo que aconteceu nessa viagem, tá ligado? Que nem... Lá na parte de terra, meu, foram tipo três... Assim, dos mais pesados foram três perrengues, né? Que, por exemplo, se você não filma toda hora, eu não teria mostrado, entendeu? Então, é bacana que... Pra quem gosta de ver tudinho, assim... Ah, quero conhecer o caminho praticamente inteiro. Saber direitinho. Mano, meu canal é pra você, velho. Porque eu mostro muita coisa. Então, se você assistir todos os vídeos na sequência... Geralmente, eu numero os episódios. Vou fazer uma playlist. Essa playlist aqui, provavelmente, vai ser... Los Caracoles da Mantiqueira. Aí você vai ter que assistir os vídeos pra entender... Por que que é esse Los Caracoles. Aí vai tá lá, Los Caracoles e os episódios numerados. E olha que estrada magnífica, mano. Estamos descendo a serra mesmo. Pode ver que aqui é um desfiladeiro aqui à nossa direita. Curvas incríveis. Essa região, cara, é sem palavras, mano. Tem uns lugares que eles são... Não é tipo assim, ah, bonito uma parte. É bonito por inteiro, cara. Campos do Jordão é isso, mano. É incrível, velho. E, meu, Campos do Jordão é um roteiro que... Vira e mexe eu tô fazendo, né? Sempre eu tô por aqui, mano. Eu gosto muito da região. Muito bonita. Tem vários vídeos no canal. Tem um aí que eu tirei o dia só pra... Pra explorar alguns lugares aqui. Acho que tem uns sete vídeos desse dia. Mano, foi muito louco. Mostrei alguns pontos turísticos, né? Foram bem legais, mano. E fora outras vezes que eu vim e tal. Tem vários vídeos, mano. Sempre eles dão umas visualizações legais. Porque é um local que o pessoal gosta ou quer conhecer. Tem Monte Verde também. Que é próximo daqui. E dá pra fazer por estrada de terra, cara. Também dá pra fazer, tipo, ir de Campos do Jordão pra Monte Verde. Infelizmente, eu não achei essa estrada no mapa certinho. Eu vi que tem uns vídeos, mas os caras não explicam nada. É só falar. Ah, tô aqui, ó. Saindo de Monte Verde no Bancão do Jordão. Mas não explica. Os caras não explicam direitinho como você faz. Então eu preciso pesquisar direito. Era de madrugada já. Eu não tava com tempo pra fazer isso. E também não tenho tempo pra fazer isso hoje, né? Eu não sei quanto tempo, quantas horas e demoraria pra fazer isso. E hoje eu ainda trabalho. Dormi só duas horas e meia. Fui dormir duas da manhã. Acordei quatro e meia. Então eu falei, meu, eu vou fazer só Campos do Jordão. Porque eu volto cedo pra casa pra mim descansar. E eu ainda vou trabalhar às dezoito horas. Muita gente fica me perguntando, Júnior, o que você faz da vida e tal, galera? Eu trabalho numa empresa de delivery, tá? Responsáveis por deliveries. E só nos finais de semana. E na semana eu trabalho como operador de mercado financeiro. Mano, olha essa paisagem aqui, velho. Nossa, tinha que ter um mirante. Olha. Cê tá doido, velho. Que coisa linda. Olha os motociclistas. Olha. Olha isso, velho. Vale Europeu. É o Vale Europeu do Brasil. Vale Europeu do Brasil. Então, matando aí a pergunta aí, tá? De quem vive perguntando. Eu já recebi essa pergunta direto, velho. Direto, direto. Já respondi um milhão de vezes. Mas sempre tem gente nova chegando no canal, querendo saber. Cara, que estrada perfeita, mano. Impressionante, cara. Olha essa curva. Cê tá doido. Sensacional. A paisagem aqui é sensacional, mano. É de tirar o fôlego. Bairro dos melos. Vale dos melos. Vale dos melos. Tamo junto. Tamo junto. Não, eu amei essa estrada, velho. Sensacional, cara. Aguarde, por favor. Bateria acabou, galera. Não podia deixar de mostrar essa paisagem pra vocês, né? Vale Europeu Brasileiro. Eu vi uma vez o... Puta, não vou lembrar o nome do canal agora, velho. Não vou lembrar, mano. Mas ele passou aqui. Eu já tinha passado. Ele chamou e falou, parece o Vale Europeu. Parece as montanhas da Suíça. Falar em montanhas da Suíça, cara. Eu tenho vontade de ir lá pro Chile. Todo mundo sabe disso. Mas... Eu andei olhando uns vídeos do Peru, cara. E, mano, eu fiquei meio balançado, hein, mano. É muito bonito, velho. Tem hora que parece que você tá na Argentina. Tem hora que parece que você tá na Europa. Tem hora que parece que você tá no... Na Suíça. Meu, é maravilhoso lá, velho. Sensacional, cara. E pra quem gosta de curva, essa estrada aqui... Sensacional, hein. Eu acho que o canal era One Motorcycle. Uma coisa assim, mano. Quando eu parei pra trocar a bateria... Aquele pessoal que eu tinha passado de moto lá no começo... E passou com eles aí, ó. Da Bandit, da Harley e da Tiger. E agora tem um cara aqui de... Tornado, eu acho. Tornado, eu acho. Tornado, eu acho. Eu acho que é aqui que é Rosas que eu falei para vocês. Roteiro turístico do Lajeado. Parece abrir um posto aqui bem legalzinho, São Paulo, Sapucaí e Mirim, radar de cinquenta por hora, soltar os postes só, mano, tiraram tipo muitos radares, velho, não sei se foi por causa do Bolsonaro, fez algum, sei lá, mano, não sei que tipo, meu, depois que o Bolsonaro assumiu, acho que tiraram noventa por cento dos radares, mano, ah, tá vindo uma motinha aqui, a PCX chutada, velho, olha, cuidado, doido, escorregar no chão molhado aí, eu lembro que a Rio Santos mesmo, meu, tinha um milhão de radar de quarenta por hora, cara, era horrível você ir para a praia lá, litoral norte, maresias e tal pela Rio Santos, tiraram tudo, 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 acho que de todos deixaram um só, cara, aí eu não sei se tem a ver com ele, com o ex-presidente, porque foi durante o mandato dele aí que acabou muito isso, velho, futebol, de domingo, e não é puxando saco de político não, viu, galera, é só um comentário mesmo, a gente vai parar ali num lugar chamado, acho que é Delícias de Minas, vem de doce, queijo, vou pegar um queijo e um doce pra minha mãe lá, que ela tava falando pra mim, acho que foi ontem, tava com vontade de comer um doce e tal, e vou ver se meu amigo Tchê vai querer o queijo, aí ele faz um VIX, mais pessoal de bike anda, viu, cara, obras a mil metros, tá me batendo um sono, agora são meio-dia e dezesseis, vamos para o status da viagem, estou conduzindo a moto por cinco horas e trinta e oito minutos, durante esse tempo houve pausa de uma hora e cinco minutos, que é pra abastecer, pra comprar alguma coisa, pra tirar foto, essas pausas que a gente faz pra comer, tempo total parado, foram uma hora e cinco, e andando cinco horas e trinta e nove minutos, já rodei até agora duzentos e noventa e cinco quilômetros, a quilometragem atual da minha moto é de vinte e nove mil trezentos e quarenta e nove quilômetros, enchemos o tanque em Campos do Jordão e a autonomia ainda é de quinhentos e dez quilômetros, o que é muito mentiroso, que eu nunca vou conseguir fazer quinhentos e dez quilômetros com esse tanque, o máximo que eu fiz foi quatrocentos e vinte e sete na Expedição Minas, coisa que ela não faz mais hoje, vou até fazer um vídeo falando sobre isso, e a velocidade média dessa viagem está em sessenta e nove quilômetros por hora, consumo atual é de dezenove ponto dois quilômetros por litro, então a gente já tá basicamente sete horas em cima da moto, o cansaço já tá batendo ainda mais por eu ter dormido pouco né, muito pouco, mas já fiz rolê mais longe de dormir no menos, mas é sempre bom cara, você tá descansado, porque sua viagem rende, como essa aqui é uma viagem rápida mesmo, bate e volta, é de boa, mas eu já aconteceu de eu dormir uma hora, uma hora e meia e pro Rio Grande do Sul, tá ligado, nossa, olha essa paisagem velho, sensacional mano, olha, é o Vale Europeu, nossa mano, que coisa legal, coisa linda cara, extremamente alto, será que é Serra da Mantiqueira também, provavelmente né, parte mais alta da serra, nossa eu gostei muito dessa estrada, eu sabia da existência dela, mas eu não sabia que ela ia para Campos do Jordão, estamos a quatro quilômetros, aonde a gente vai parar, é, como a gente tá vendo o Vale Europeu ali, eu tô chamando de Vale Europeu galera, mas não é esse o nome não viu, parece o Vale Europeu, é bem próximo, vai ter uma visão bem bonita lá mano, vou mostrar para vocês, ó, casa top com piscina, cara igual eu ali, para no meio da pista, o tempo tá ficando estranho hein, tá sol e tá querendo chover, espero que eu não pegue essa chuva aí, é, acho que chegamos hein, acho que aqui eu reconheço, Rodovia Monteiro Lobato, dois jetas bonitaças, eu gosto de jetas hein mano, aqui também na região, quando você chega Monteiro Lobato, se eu não me engano, dá para você pegar uma estrada que vai para São Francisco Xavier, que também é uma cidade serrana, e a estrada também é sensacional, prédio abandonado, chegamos, onde vende os doces e os queijos, eu achei que ia sair aqui ó, então eu me enganei, tem um suco de milho e curau, em pó da vovó doces e queijos, olha o tanto de adesivo de motociclista velho, ali ó, o adesivo do cara mano, que eu falei, caraca do canal, preciso fazer o meu adesivo mano, passou da hora, caraca, vi de longe aqui ó, o logo do canal do cara ó, falei que era o One Motorcycle né ó, One Cycle Club, youtube.com barra One Cycle Club, foi ele que eu vi falando aqui do Vale Europeu, vou comprar um doce aqui e já volto. Bom galera, fiz umas compras aqui, comprei um queijo para minha mãe, que eu gosto desse queijo cremoso, comprei dois desse aqui que eu, para mim um para o meu amigo, e doce né, doce de leite aqui, recordaçãozinha para a família né mano, custa nada, quer dizer, custa não o dinheirinho mais, pai e mãe merece né, já fizeram tanto por mim, que que é isso, perto do que eles já fizeram por mim, já me deram, já me proporcionaram, bora pôr o GPS de volta aqui, agora eu vou colocar o caminho de casa, que que a gente já conhece essa estrada nova, caraca eu vi o adesivo do cara de longe véi, e vamos embora galera, O TR quer um queijo da Mantiqueira, vai receber o queijo dele, se presta eu não sei, é de fabricação própria ali deles, Falei para vocês que ia ter uma visão linda do Vale Europeu, Olha isso cara, calma que vai melhorar galera, vai melhorar e não é pouco não, a gente vai subir, vai ficar mais alto, vai ficar coisa mais linda, Acho que é dali ó, daquela reta ali, que você tem uma visão, eita, para os passarinhos cruzados na frente da moto véi, Olha aqui ó, que tem uma visão panorâmica véi, do rolê, ó, E aí que eu vou mostrar para vocês, Olha, Cê tá doida, Vou mostrar uma moto aqui, Vou ter que ir um pouco mais para cima, Vou sair de trás da árvore aqui, olha isso galera, o Vale Europeu, O rapaz lá do canal One Cycle Club Acho que é alguma coisa assim One Cycle Club Ele mostrou aí Lindo demais né mano Olha a verdade O visual dessa estrada é sensacional Esse carro abandonado aí Parece daquele povo lá em cima Mas é isso galera Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou já sabe mano Fortalece com o like Se não for esquecer aproveita e se inscreve no canal Eu tô sempre Explorando lugares novos Me aventurando por lugares que não deveria Como o off-road que eu fiz hoje Então mano A gente vive aqui de aventura E gosta de estar na estrada tá ligado Se Deus quiser aí 2023 vai ter muita coisa boa nesse canal Então pra você não perder Não ficar fora dessa Se inscreve aí Ative o sininho de notificação E deixa o like Porque assim ajuda o vídeo A chegar em mais pessoas Fazendo que eu continue motivado A estar sempre gravando E a estar sempre explorando Novos lugares aí Pra compartilhar com vocês Fechou? Então eu vou indo nessa Um forte abraço Muito obrigado Vejo vocês No próximo vídeo Fui! Música 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 Música